Nesse vídeo eu vou entrar na discussão da análise de leitos de partículas. Vou falar sobre densidade aparente, porosidade de leitos, área específica e raio hidráulico. A palavra leito é um termo genérico designado para caracterizar um conjunto de partículas que podem estar distribuídas aleatoriamente, como no caso da figura 2, ou não, e que ocupam um determinado volume. Leitos de partículas são muito utilizados nas indústrias química, farmacêutica e de alimentos. Podemos encontrar aplicações de leitos particulados nas operações de destilação, de absorção, de secagem, filtração, dentre outras. Os leitos particulados são importantes porque favorecem o contato sólido-fluido ou fluido-fluido. Por exemplo, uma reação em um reator químico pode ser acelerada quando determinado líquido ou gás escoa entre os espaços das partículas. Se considerarmos um filtro, partículas sólidas podem ser separadas quando a mistura sólido-fluido escoa através do meio poroso. Esses exemplos por si só já mostram a importância dos leitos particulados na indústria de processos. A primeira propriedade do leito que trago é a densidade aparente. Por definição, é a razão entre a massa total do leito e o volume ocupado pelo leito de partículas. Se a gente observar mais detalhadamente, vamos perceber a presença de interstícios, que são os espaços vazios não ocupados pelas partículas. Toda essa superfície azul clara seria a representação de um fluido ocupando os espaços vazios do leito. O termo é chamado aparente porque é considerado o volume de vazios que não é preenchido por sólidos, mas que faz parte da constituição do leito. Portanto, a massa considerada é a soma da massa de partículas que efetivamente ocupam o leito, m, com a massa de fluido que preenche os interstícios do leito, mf. Se um leito particulado é constituído de sólidos e de vazios, cada um ocupando uma fração do volume do leito, é como se tivéssemos uma mistura de duas fases, fase sólida e fase fluida. Então, se conhecermos as frações volumétricas correspondentes a cada uma das fases, a densidade aparente pode ser obtida proporcionalmente pela contribuição de cada fase na mistura. Se ε é a fração de vazios, então 1 menos ε é a fração de sólidos, e é daí que vem a proporção de cada fase, como mostra a equação 18. No caso de o leito ser constituído por um fluido muito leve, como, por exemplo, o ar atmosférico parado, significa que a massa do fluido será muito menor que a massa de sólidos, da mesma forma que a densidade do fluido será muito menor que a densidade dos sólidos. Quando esse tipo de situação ocorre, por praticidade podemos negligenciar os termos correspondentes ao fluido, e com isso a equação 16 fica em função apenas da massa de sólidos. Da mesma forma, como a densidade do fluido é considerada muito baixa, o termo que representa o fluido pode ser desprezado, e com isso a gente vai ter apenas a contribuição da parte sólida pertencente ao leito. Se a gente tomar como exemplo um leito constituído por isopor e ar, o isopor é um sólido considerado leve. A densidade do isopor é aproximadamente 300 kg por metro cúbico, enquanto que a densidade do ar é em torno de 1,2 kg por metro cúbico. Na maioria dos casos práticos, é muito pequeno o erro ao desprezar a presença do ar nos cálculos envolvendo leitos particulados. Outra propriedade importante em leitos é a porosidade. Por definição, é a razão entre o volume de vazios do leito e o volume total do leito. Se a gente substitui o termo do volume de partículas da equação 13 e o termo do volume total do leito na equação 22, a gente manipula essa equação para torná-la função das densidades, que rearranjada ganha o formato da equação 24. Isso acaba sendo de interesse, porque as densidades são variáveis normalmente conhecidas. Outra maneira de representar o equacionamento para a porosidade do leito é através da equação 18, que foi mencionada lá no início da discussão em densidade aparente. Se a gente isolar o termo da porosidade, y, chegaremos na equação 25, que é um formato muito mais simplificado para obter a porosidade, já que depende apenas das densidades. Novamente, no caso de o fluido ser muito leve, a equação da porosidade fica dependente apenas da densidade aparente e densidade de partícula. A área específica do leito é definida da mesma forma que para a partícula isolada, porém devemos considerar o conjunto de partículas. Definida a porosidade, podemos usar essa variável para obter uma expressão para a área específica do leito. Se usarmos a equação para partículas isoladas, a equação 10, e multiplicarmos pela fração de sólidos, 1 menos ε, obtemos a referida expressão de interesse. Observe que agora usaremos o subíndice L para indicar que a área específica é do leito e não mais da partícula isolada. Da mesma forma que fizemos para partículas isoladas, se tivermos partículas esféricas, podemos reescrever a equação 27 em termos do diâmetro da partícula esférica dp. O raio hidráulico é um parâmetro do leito muito importante porque se relaciona com a perda de carga no escoamento em meios porosos. Por definição, o raio hidráulico é a razão entre a área de corte transversal disponível para escoamento e o perímetro molhado, aqui dado pela equação 29. De modo análogo, pode ser obtido também pela razão entre o volume de vazio disponível para o escoamento e a superfície molhada dos sólidos do leito, a equação 30. Se dividirmos o numerador e o denominador da equação 30 pelo volume do leito, o raio hidráulico pode ser estimado pela equação 31, já que esse termo do numerador representa a porosidade e o denominador representa a área específica do leito. Se a gente substitui o termo da área específica do leito pela equação 27, obtemos uma nova expressão ainda mais interessante porque agora aparecem os termos do diâmetro equivalente e da esfericidade das partículas que constituem o leito. Novamente, para partículas esféricas, a equação 32 se resume à equação 33, que é válida apenas para partículas esféricas, já que para partículas não esféricas precisaremos considerar a esfericidade do material. O raio hidráulico tem outra grande importância porque se relaciona com o diâmetro hidráulico, em que o diâmetro hidráulico é igual a 4 vezes o raio hidráulico. O diâmetro hidráulico é uma espécie de diâmetro equivalente para dutos não circulares, que é exatamente o que temos no escoamento através de meios porosos. É o diâmetro hidráulico que é usado nos cálculos para determinar o número de Reynolds no escoamento em meios porosos.